Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, afinal estamos para o mundo através da nossa BCC Televisão, comigo Marta Corrêa e mais um Esquina da Cultura, esse nosso encontro toda terça-feira às 13 horas, nessa Esquina onde tudo acontece, e hoje tem mais teatro, pois é, estou enchendo Esquina da Cultura de teatro, porque o teatro é maravilhoso, é uma linguagem que a gente tem que abrir cada vez mais o campo para mostrar o trabalho de tanta gente maravilhosa que tem espetáculos sensacionais, que você não deve perder porque faz pensar, e não querem que a gente pense mais. Mas aqui no Esquina da Cultura a gente pensa, ok? Então fica com a gente. Tenho o prazer de receber a Ana Cípula, seja bem-vinda aqui no Esquina da Cultura. Muito obrigada, fico muito feliz de estar aqui. Maravilha, nós aqui estamos feliz por você estar aqui, mas antes da gente falar dos espetáculos, do espetáculo, enfim, do seu trabalho, queria saber como que surgiu a Ana Atriz. Então, a Ana Atriz, eu comecei teatro com 16 anos, era bem novinha, Era bem novinha, como se ela não fosse, né? É que eu tenho 34 agora. E aí? Passa rápido, né? A gente não percebe. Eu comecei com 16 anos com o Matheu Bonfito, que, na verdade, eu fazia teatro de escola, mas quando eu conheci o Matheu Bonfito, eu entendi o que era teatro para mim. E eu fiquei muito tocada pelas possibilidades, porque eu falava, eu nunca vou fazer artes cênicas porque eu vou passar fome. Essa era a minha primeira preocupação. Ok. E daí eu ficava muito preocupada nisso, daí eu resolvi fazer faculdade de artes cênicas, eu gostava muito. E lá, na faculdade, eu conheci o Daniel Alves Brasil, que hoje é meu diretor do Refinaria Teatral, meu companheiro e pai da minha filha. Eu falo que o nosso relacionamento só existe por causa do teatro, então o teatro é literalmente a minha vida. E eu gostava muito de dança. Eu não gostava de assistir teatro em si. Eu amava dança contemporânea, só que, para mim, fazer dança era uma coisa muito fora da minha realidade. Mas eu gostava muito como a dança contemporânea comunicava através do corpo. Me encantava, assim, loucamente. Eu não sabia porquê, eu não entendia ainda esse processo teoricamente. E quando eu conheci o Daniel, a gente se conheceu com 18 anos, mas a gente só começou a trabalhar mesmo e fazer testes de trabalho. A gente foi com 23 anos. Ok. E daí ele começou a puxar para essa coisa do corpo, quando a gente já começou fundando Refinaria Teatral. E daí ele fazia testes, assim, de exercícios totalmente corporal. E eu falei assim, nossa, isso comunica teoricamente... É teatro, é basicamente corpo, né? Exatamente. Comunicação, lógico, voz, mas o corpo é totalmente presente no teatro. Isso me encantou muitíssimo, porque eu falei assim, nossa, agora eu entendi por que eu gostava tanto de dança. Porque agora com essa coisa que a gente estuda da antropologia teatral, não é dança e teatro, elas caminham juntas, né? Elas não são separadas. Tanto que tem pesquisadores e a pessoa que começou esse termo, que foi o Eugênio Barba, ele fala, ele nunca, nos livros dele, ele nunca fala o ator. Ele fala o ator e o bailarino, porque é o artista cênico. E daí foi quando eu comecei, de verdade, eu acho que eu comecei com Refinaria Teatral, porque todas as outras coisas que eu fazia, para mim, eram testes, sabe? Eram buscas de caminhos, boneco, que eu gostava muito, teatro realista, que me ajudou a chegar onde eu cheguei. E hoje o nosso trabalho, assim, é corpo. Maravilha. Quanto tempo tem o teatro, a Refinaria Teatral, a sua companhia de vocês? O Refinaria Teatral tem desde 2008, 11 anos. Vai fazer 11 anos agora em agosto. Maravilha. Agora não, em agosto. Você mantém lá o teatro. Ela mora dentro do teatro, gente. O teatro é a sua casa também. É maravilha. É o mesmo quintal. É o mesmo quintal, né? É o quintal do teatro e é o quintal da casa dela. Maravilha isso. E vocês estão aí com uma semana do Teatro Rabinal, que é um grupo de teatro do México. Isso. Não é o Teatro Rabinal? Isso. E vocês se conheceram porque vocês foram se apresentar no México, em Guadalajara, com a peça, porque as mulheres choram. Exatamente. E lá vocês conheceram o pessoal do... Do Rabinal. Do Rabinal. Eu fico até meio... Na época do Refinaria e Rabinal. A gente até se... Virou uma brincadeira interna, que a gente até fica Refinaria... Re-Rá. Re-Rá. Refinaria Teatral Rabinal. Foi. A gente foi com a peça porque as mulheres choram. E... Posso contar uma historinha bem rapidinha? Eu não estava no dia. É. Mas vou contar no nome deles. Tá bom. Eu estava com a minha filha em casa. E daí... O Perspectiva Sênica que levou a gente lá no dia, para conhecer o Rabinal, eles falaram assim... Olha, eu vou levar vocês para conhecerem o único teatro de grupo de Guadalajara, porque lá é bem diferente daqui. Lá tem oito espaços de teatros independentes, em toda Guadalajara. E só eles que fazem um trabalho de continuidade, de pesquisa, onde não altera os integrantes. Eles têm uma busca, né? Os mesmos atores que estão juntos há tempos. Investigando. E com esse trabalho de pesquisa fundo. Isso. E daí o Daniel chegou e estava todo mundo quietinho, naquela coisa de não se conhece. E daí o Jorge, que tem 59 anos, falou... Bom, dá licença, eu sou velho o suficiente para dizer que eu sou um ator grotovskiano. Bem-vindo. Daí o Daniel, e ele estava meio assim, meio bravo. Daí o Daniel falou assim... Prazer. Temos muito para conversar. Então, eles ficaram amicíssimos desde então. Foi um boom, assim, que a partir desse dia a gente não tinha tempo, porque a gente tinha ensaio, estreia, oficina. Tinha um monte de coisa para fazer e a gente começou a fazer tudo junto. Assistir a peça deles, participar de treinamento, usar o espaço deles, mesmo sem tempo nenhum. E foi maravilhoso. E daí depois a gente voltou em 2017. Ou, em 2017 a gente voltou para Guadalajara com outra peça, com o intercâmbio anterior. E daí já foi... a gente ficou 45 dias lá. A gente ficou 45 dias com o Teatro Rabinal. E agora a gente teve a oportunidade de trazer eles para cá. E agora eles estão aqui e vocês estão... trouxeram um espetáculo, vários espetáculos, porque vocês já... eles já estão na semana, né? Isso. Eles já ficaram uma semana aqui, né? Com três espetáculos, que é o Dulce Sodoma, o Acto e o Toca na Tierra, que, como vocês conversaram no dia 6, né? Vocês estão lá com o Toca na Tierra, é isso, né? Isso. E onde vocês estão... os espetáculos acontecem lá no teatro. Lá no teatro. Ok. E fica onde? Pode dar um serviço já, a gente aproveita e já fala. Já faz tudo. Fica na Rua João de Laete, 1507, na Vila Aurora. Mas na Vila Aurora da Zona Norte, perto do Hospital Mandaquim, do Horto Florestal, ali no meio das casas mesmo. Joga no Google. É. O espaço, né? Refinaria. Teatral. Teatral, que você encontra o endereço e tal e pode... Frequentar o espaço. Então vocês foram primeiro para o médico com a peça Porque as Mulheres Choram. Isso. Acho que a gente tem um vídeo aí, né, Produção, porque as Mulheres Choram? Então solta para a gente ver um pouquinho. Vamos ver. Tchau. 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 Aí vocês viram um pedacinho de Porquê as Mulheres Choram, que foi o espetáculo que eles foram para o México e conheceram o outro grupo, que é o Rabiná. E nessa peça, Porquê as Mulheres Choram, vocês retratam todo tipo de violência contra a mulher? É, a gente trata a opressão de gênero feminino como uma questão cultural, não como uma questão do homem sobre a mulher, porque é uma questão que existem mulheres machistas, é uma questão que o machismo existe em tudo, e a gente acostuma as nossas crianças a serem machistas em algumas situações, e então, para que a comunicação fosse clara e que todos aceitassem a temática da peça, a gente colocou duas mulheres em cena, né? Onde uma é machista, uma é dentro da sociedade, ela é como a sociedade manda, ela é bonita, bem maquiada, ajeitada, com o vestidinho no lugar certo, com salto alto, e ela serve muito bem às pessoas. E ela fala muito bem, e a outra pessoa, que também é uma mulher, ela é toda oprimida, ela é torta, ela não tem voz, ela fala, não se entende direito o que ela está falando, ela emite sons grunhidos, e anda toda retorcida. Daí, essa oprimida, ela fica o tempo todo tentando chamar a atenção daqui, da mulher da sociedade, até que a mulher da sociedade educa essa mulher para que ela tenha voz, para que ela consiga falar, para que ela consiga se portar. E a partir do momento que ela tem toda a voz, que ela está mais bonita, que as pessoas olham e a escutam, ela apresenta os dados para outra mulher. A partir do momento que ela apresenta os dados para outra mulher, a outra mulher vai se retorcendo, perdendo a voz, perdendo o corpo, perdendo aquela coisa bonita, e as duas se tornam iguais. Entendi. Interessante. E me conta, como é que vocês conheceram o Rabinal? O ano passado, foi isso? Em 2016. E a partir desse espetáculo, então, vocês trocaram essas informações e estão agora com essa semana. E me diz um pouco do que trata o espetáculo que vai estar dia 13 e dia 14, né? O Toca la Tierra. O Toca la Tierra. Aí diz o quê? O que a gente pode ver nesse espetáculo? Então, o Toca la Tierra é uma investigação que eles tiveram com a questão indígena lá. Tem um xamã que faz parte do grupo, que ele não veio, da Náguat, da etnia Náguat, ele não pôde ver que ele já é velhinho, mas ele fazia toda a parte musical, e eles fizeram uma investigação. Esse espetáculo, em particular, tem 29 anos. E eles fizeram... É bem consistente. E eles fizeram uma investigação... Bela pesquisa, né? Muito profunda, né? Porque 29 anos e não tem fim. A questão indígena é uma pesquisa que não tem fim. E eles falam sobre a questão política e sobre a questão do indígena em relação à terra. Então, eles falaram, tem terra aí para colocar no palco? Daí a gente falou assim, é terra ou areia? Ele falou, é Toca la Tierra. Então, tem que ser terra mesmo. E é um monólogo, onde tem os músicos ao vivo, as musicistas, no caso. Ah, então vocês trabalham com música ao vivo no espetáculo? Nesse espetáculo tem música ao vivo, porque o indígena tem essa questão do tambor, né? O nosso aqui, Guarani, tem a questão do violão, da rabeca, e também do tambor, do chocalho. E aqui, nessa peça, tem muito a questão do tambor, que é o indígena lá. O Anágua tinha especificidade. Mas ele fala sobre como é o homem indígena, como é o indígena, e também como vive politicamente. Tá, essa população indígena do México tem muito a ver com a nossa aqui? Eles sofreram mais lá? Ou a gente sofreu mais aqui com a nossa comunidade indígena? Eu não sei. Eles passaram pelas mesmas coisas? É, a opressão, ela existiu nas duas, né? Eu não sei te dizer com segurança, porque a gente não está se aprofundando tanto lá nessa questão. A gente quis trazer essa obra justamente para a gente investigar um pouquinho mais. Porque na oficina que ele está trazendo para a gente, está também a dança nativa mexicana, que é parte da nossa investigação corporal, que a gente está pesquisando o corpo indígena daqui, né? Então, seria uma informação a mais. E os mexicanos, eles vão trazer essa oficina. E daí a gente começou, obviamente, a trocar. A gente levou eles no Jaraguá. Então, é uma comunidade indígena daqui de São Paulo. Isso. Quantas nós temos aqui em São Paulo? Em São Paulo, nós temos duas terras indígenas demarcadas, que é a de Parelheiros e do Jaraguá. E tem os Pancararu, que vivem numa... a gente fala que é uma comunidade vertical, porque é num condomínio, né? Que eles eram de Pernambuco, eles vieram para cá por causa da seca. Não foram todos. Tem as pessoas que ficam lá, né? Mas por causa da seca, muitos vieram para cá. Esse condomínio é onde aqui? No Real Parque, no Morumbi. No Morumbi. No Morumbi. Bacana. Não sabia que existia isso, não. E vocês... o diretor, que é o Jorge Angelis, é isso? Isso. Também veio para cá, ou não? Sim. Está aí? Ele é ator e diretor. Ele é ator e diretor. Daí, duas das peças que eles vão apresentar aqui, ele faz o monólogo. Esse Toca La Tierra e o Acton. E ele é o integrante mais antigo do grupo, porque ele tem 59 anos, as outras meninas, elas são só mulheres. É ele e são mulheres. As outras, a mais antiga, depois dele, tem 9 anos de grupo. Ok. Então, é... Bacana. E para esse trabalho que vocês estão fazendo com os indígenas aqui no Brasil, é um trabalho de pesquisa que vocês estão fazendo, esse trabalho, né? E o teatro de vocês é uma linguagem mais corporal, né? Quase não tem diálogo, quase não tem fala. Isso. O diálogo a gente chama de dramaturgia corporal, né? Que é a nossa base, a dramaturgia corporal. A gente tem que saber se comunicar através do corpo. E para isso, o Daniel desenvolveu várias técnicas, que é o nosso diretor, Daniel Os Brasil. Ele desenvolveu várias técnicas onde a comunicação do corpo fosse clara. Porque a gente está na periferia de São Paulo, a gente está na Vila Aurora, na parte onde tem uma comunidade mais ao fundo. E a gente não acredita que a condição socioeconômica determina a sua capacidade de ler uma obra. Então, a gente sempre trabalhava isso, a comunicação corporal, a comunicação corporal. E ele testava muito, ele é mestre de Karatê. Então, ele buscava muito essa limpeza e essa comunicação corporal no Oriental. E daí, a gente começou a investigar o teatro no Kabuki, o Katakali da Índia, Odisse. E daí, eu tinha apresentado para ele o Eugênio Barba, porque eu via muitas características de busca de técnicas que eu lia nos livros do Eugênio Barba, eu via no Daniel. Daí, foi quando a gente começou a investigar essa coisa da antropologia teatral. E foram onde surgiram os nossos intercâmbios também. Porque eu tenho origem polonesa e, por muita coincidência, veio uma pessoa de fora fazer a árvore genealógica da minha família. E a pessoa que estava traduzindo, fazendo a tradução, ele é polonês, só que vivia no Brasil. E ele estava fazendo, ele era músico daqui. E ele falou assim, porque eu sou parte do Teatro Rorea, que é do diretor Thomas Rodovitch, que era ator do Grotowski. Ah, ok. E o Eugênio Barba, ele escrevia as coisas que o Grotowski fazia, porque o Grotowski não escrevia, né? E eu falei assim, é muita coincidência, porque a gente estudava o Grotowski, estudava o Eugênio Barba, estudava o Teatro Oriental. E ali aconteceu o nosso primeiro intercâmbio, porque a companheira do Cuba, ela era preparadora corporal do Thomas Rodovitch. Então, ela veio, fez um trabalho corporal com a gente, e aí que a gente descobriu que a gente ia ganhar muito com esses intercâmbios. Entendi. E daí sempre foi essa coisa de buscar, procurar. E quando a gente conheceu o Jorge Angeles em 2016, a gente viu que eles tinham essa busca indígena lá. E era muito interessante essa questão ritualística do corpo. A gente falou assim, nossa, por que a gente não busca o nosso indígena? Por que a gente... Porque eles também têm rituais, têm o corpo, que a gente não tem esse contato. E daí a gente começou a ir no Rio Silveira, que é uma aldeia lá em São Sebastião, a gente visitava. Tudo de uma maneira não impositiva, porque a gente não tinha esse direito. E eles foram abrindo, aos poucos, de uma maneira muito generosa para a gente. Bacana. E daí a gente, nesse intercâmbio, a gente ficou uma semana em cada aldeia. A gente ficou uma semana em Arco-Íris, com os caigangues, com a etnia caigangues, na cidade de Arco-Íris. Daí a gente ficou outra semana em Parelheiros, que por mais que, tanto em Parelheiros quanto no Jaraguá, eles são guarani, são da etnia guarani, e eles são completamente diferentes, porque em Parelheiros eles vivem... Eles têm 16 hectares. Eles vivem um pouco mais isolados da cidade, porque Parelheiros já é afastados mesmo. E no Jaraguá eles estão ali, no meio do Jaraguá. A estrada está aqui, e eles estão só em 1,7 hectares. Então, às vezes, eles precisam sair, até para buscar comida. Eles têm essa questão, né? Mas é onde eles não podem, não tem tanto espaço para plantar ou para caçar. Mas eles protegem a região ali do Pico do Jaraguá. Ok, bacana. E lá eles têm os guerreiros e as guerreiras, porque eles são muito atacados. O Jaraguá, eles são linha de frente na questão indígena, porque toda vez que alguém quer atacar os indígenas, vai primeiro no Jaraguá. Assim, aqui em São Paulo, principalmente no estado, né? Porque eles estão no meio da cidade, então eles estão ali mais perto. Então eles têm um posto de saúde ali dentro. Então tem os guerreiros, e eles ensinaram as danças do guerreiro para a gente. Os saltos que eles dão. A gente foi castar lenha, a gente via o corpo deles. Eles foram absolutamente generosos com isso. E agora eles frequentam o nosso espaço. E eles falam que o nosso espaço, refinaria teatral, é uma tecoá para eles, que é uma terra indígena. E para a gente isso não tem preço, essa troca, assim. Maravilha. Eu vou chamar um comercial rapidinho, a gente já volta, você fica aí, não foge não. A gente já volta, você fica aí, não foge não. A gente já volta, você fica aí, não foge não. A gente já volta, você fica aí, não foge não. A gente já volta, você fica aí, não foge não. A gente já volta, você fica aí, não foge não. A gente já volta, você fica aí, não foge não. A gente já volta, você fica aí, não foge não. Estamos de volta com Escrita da Cultura. Hoje estou com Ana Cipla. Acertei. Aprendi. Aqui falando para a gente sobre a companhia teatral dela, sobre a casa dela, que ela mora dentro do Teatro Refinaria. Isso. E ela está com uma semana com o grupo mexicano Rabinal fazendo alguns espetáculos aqui. E o Toca La Tierra está dia 13 e 14 lá no teatro, na Zona Norte, que você falou que é na João? De Laete, de 1507. Você acha no Google também, com certeza. E a gente estava conversando sobre a... Eu queria saber desse outro vídeo que a gente tem para ver. Vamos ver primeiro e depois a gente comenta. Vamos lá para o sal. e a gente tem que ver. E aí E aí Amém. 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 Mais um pedacinho desse espetáculo Inexistência, do Teatral Holiday. É isso, não é? É isso. Os dois tem um nome parecido, a gente pode confundir. Jud generator Rabinal, um negócio meio assim. E eu percebo também que os espetáculos são espetáculos densos, profundos, espetáculos que provocam reações no público. Vamos falar um pouco dessas reações, né? Tem gente que vem falar com vocês, tem gente que se deprime, tem gente que vai embora. Tem gente que se torna do grupo. Que maravilha isso! Como é que é? Conta um pouquinho da reação do público. Então, é bem variado, assim. Não porque as mulheres choram, só cabiam 15 lugares. Porque as cadeiras ficavam isoladas, porque as pessoas se sentiam expostas no escuro, como as mulheres se sentem diariamente. Então, ficavam em cadeiras isoladas e a peça acontecia no entorno. Muitas pessoas, e trazia uma série de sensações a peça, muitas pessoas saiam assim. Travadas. Assim, sem conseguir falar. E algumas pessoas falavam mais que a boca, e queriam saber mais como, porquê, e era muito interessante. E um dos meninos que foi assistir, ele pediu pra participar dos treinamentos. Ele falou assim, posso? Posso? A gente pode participar dos treinamentos. E hoje ele ajuda em muitas coisas. Ele ainda não tá na parte da atuação, porque necessita muito treinamento. E ele se tornou do grupo, porque... Se apaixonou. Se apaixonou. A Karen também. A Karen, que a gente viu porque as mulheres choram. Que é uma que tá na cena do rolete? Não, na primeira cena. A da vela. Isso. Ela assistiu a peça Espelha, a nossa primeira obra. Ela tinha 12 anos. Ela começou a estudar com a gente com 15. 16 anos, ela fez a primeira peça. E nunca mais foi contaminada. Ela tem 22 anos e tá aqui. Vocês estão contaminando as pessoas. Que coisa boa se contaminar com arte, com teatro. Eu acho isso apaixonante e extremamente necessário. Principalmente nas comunidades, né? Que tem uma dificuldade de ter voz, de estar ali mostrando o trabalho. Tem tanta gente boa nas comunidades. Tem. Então, é muito interessante. E essa participação do público também é uma coisa que vocês também... É uma troca bem bacana, né? É bem legal. O nosso teatro tá entre as casas, assim. É, não é um... Nossa, tem teatro... Tem porque... Se vê que é um teatro porque é super colorido. Tem a placa. Ok. Mas ela tá no meio. Aqui tem uma casa de um vizinho. O teatro tá aqui. E aqui a casa de outro vizinho. Então, tá entre as casas mesmo. E as pessoas começaram a frequentar lá bastante, assim. Até a criançada, que começou com a gente com 14 anos. Hoje tem gente com 19 anos. Porque nessa sede a gente tá há 5 anos. Na outra a gente ficou 3. E eles ficam alguns anos sem sede. Também era ali na Zona Norte, a outra? Também era no Parque Peruche. Na parte da Casa Verde. E eles gostam muito. Eles nunca tinham visto teatro. E daí eles começaram a se impressionar. Porque um dos nossos trabalhos é formação de público. Ok. O pessoal do centro fica muito bravo com a gente. Fica muito puto. Por quê? Porque eu posso falar... Pode. Aqui você pode falar o que você quer dizer. Eles ficam muito putos. O pessoal do centro de São Paulo. É, um pouco. Nem sei se eu poderia falar isso. Mas porque eles falam que tem que cobrar ingresso. Tem que cobrar ingresso. Eu acho que tem que cobrar ingresso. Mas eu acho que ninguém vai reservar o seu dinheirinho para um ingresso de teatro se não conhece o teatro. Então a gente faz o trabalho de formação de público. A gente fez algumas apresentações gratuitas. E agora a gente tá num processo de pague quanto puder. Ok, ok. Legal. Porque daí as pessoas vão criando a cultura de reservar um dinheirinho. Para a peça. Porque não é muito. Teatro independente não cobra mais que 30 reais. Então acontece que é um trabalho formativo. Porque eles têm dinheiro da cerveja, do churrasco, tudo. Mas nunca tem dinheiro para a cultura. Então nessa questão de trabalho formativo, tá sendo muito interessante. Porque eles querem contribuir. E a gente não expõe ninguém. A gente dá um envelopinho. E daí as pessoas ficam com o envelopinho e no final da peça elas devolvem. Ok. Então não é uma coisa, ah, você não deu, você não contribuiu. Mas a gente nunca pegou um envelopinho vazio. Mesmo na comunidade ali. Legal. Entendeu? Então você vê que as pessoas querem contribuir. Eu acho que a contribuição, assim, deve existir mesmo, né? As pessoas devem conhecer o teatro, mas ficar... Essa coisa do pague quanto puder eu acho muito interessante. Porque também é uma forma de retribuir o trabalho dos atores, né? Sim, claro. De manter o espaço físico. E futuramente a gente pretende cobrar o ingresso. E daí eles já vão ter essa cultura em si, entendeu? Então uma coisa, digamos assim, progressiva. Já vão interiorizar já essa história do... Também tem que ter um dinheirinho para a arte. Exatamente. Porque daí eles não ficam só ali. Eles vão para outro lugar assistir. Com essa cultura eles vão para outros lugares assistir, com certeza, né? E como eu falei que um dos nossos trabalhos é trabalho formativo, a gente vai ter uma amostra em junho e julho, onde vão se apresentar 10 grupos de teatro de grupo no nosso espaço. Lá no Refinaria? No Refinaria Teatral. Que bacana isso. Vai ser quando, hein? Em junho e julho. Ah. Para não ficar aquela coisa de eles ficarem só com a nossa estética. Porque as pessoas que a gente acaba levando para lá, que nem a gente levou aí o Miku e o Xioca com o Butô, trouxe o Refinaria Teatral, trouxe o Rabinal com o trabalho corporal. A gente quer que eles conheçam outras coisas e depois passem a frequentar os espaços do Galpão de Folias, na próxima companhia, do Antropofágica. Então, eles vêm para cá e depois fica aí para quem quiser acompanhar o trabalho deles também. Para ver que existem outras estéticas. De repente, a nossa estética não é a mais interessante para eles, né? Sim, eu acho que é só uma questão de ver mesmo as estéticas, de ter esse conhecimento maior dentro dessa linguagem que é o teatro. E é uma linguagem também que tem muita coisa para se mostrar, para se ver. A gente tem foto também, produção? Temos foto? Vamos ver um pouquinho de foto agora, então. A gente pode comentar. Esse é o Daniel? Esse é o Jorge Angeles. Ah, é o Jorge? Isso, isso é do Actum. Na obra que ele fala sobre o amor é um ato. É um monólogo? É um monólogo. Ok. Essa? Do Cisodoma, é a Nicole do Rabinal também. Essa é a peça que acontece, a primeira peça que acontece deles aqui. Fala sobre a questão da toxicidade familiar, as pequenas opressões, como elas atingem. Você sofre dentro da família? É. Especificamente da mulher também? Não, isso daí é de uma forma generalizada. Ok. Vamos ver a outra. Essa é da Calaterra. Você vê já toda a questão indígena lá. Já colocada, inclusive, no figurino do personagem. Esse também é o Jorge Angeles. Ok. Nossa, você ia. Bacana. Adorei. E essa semana acaba, então, agora, dia 14, né? Isso. Quais os horários que acontecem o espetáculo? Dia 13 de abril acontece às 9 horas. E dia 14 acontece às 18. Ok. Às 18 horas. Maravilha. Está aí o convite, então, para você que está aí nos vendo, para ir até o Refinaria Teatral. Refinaria Teatral. A gente confundiu. O Rabinal Teatral é o Refinaria Teatral, que é o teatro onde a Ana também mora, né? Para vocês assistirem esse espetáculo, que está aí o grupo mexicano, o Rabinal, se apresentando lá. Muito bacana. Qualquer coisa vocês vejam aí no Google, o endereço, todas essas coisas, horário, que está tudo lá. Está tudo lá. A gente tem a página no Facebook também, que é o Refinaria Teatral. E a gente mantém ali sempre atualizado, porque a gente vai iniciar também alguns cursos gratuitos dentro desse projeto que a gente está fomentado. Curso do quê? Cursos de teatro, dentro da nossa investigação, da nossa pesquisa. Que esse projeto está contemplado pela 32ª edição de fomento para a cidade de São Paulo. Ah, que maravilha. Isso, da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo. E daí a gente vai ter três oficinas diferentes, cada um em uma região. Maravilha. Tá bom, Ana. Vou aproveitar que a Ana está tossindo, porque a gente está no final do programa mesmo. Dizer que foi um prazer enorme te receber aqui, conhecer esse seu trabalho, né? Do Refinaria e dizer para você voltar sempre com as novidades do teatro. E espero que você volte em breve mesmo, ok? Fico muito agradecida. Espero que você possa ir também. Eu vou sim. Está aí com você, com a Ana e Cípula. E para você, meu querido internauta, meu querido telespectador, uma boa semana e até terça-feira que vem com mais um Esquina da Cultura. Comigo, Marta Corrêa, aqui pela sua ABC Television. Estaciona aqui, porque nesta esquina acontece tudo de bom. Beijos, foi. Tchau. 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 Tchau.